E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Destiny 12 E hoje, terça-feira, estivemos aqui a sua atualização semanal Trazendo consigo a última etapa da jornada que deseja tudo de bom Que é a jornada aqui da temporada dos desejos Então vamos ver qual vai ser o final e o desencadeamento dela aqui Vamos ver, peraí, vamos Deixa eu acessar aqui as coisas Ah não, não vou nem trocar de arma Vamos dar início aqui, vamos ver não Ah, vai começar, tem a Mara aqui pra falar Vira aí Uma velha mensagem secreta Tá Nossa missão é falar com a Riven A hora chegou As Tecnatas de Mara dizem que o último ovo restante entrará no coração da confluência em breve Depois de obtê-lo, conforme os termos do nosso acordo, realizarei o desejo de Sabato Fazer isso exigirá um grande consumo do meu poder As Tecnatas não serão capazes de manter minha conjuração depois O que quer dizer que o desejo será nossa despedida Minha cara guardiã Que estranha foi essa vida De acordo com os padrões dos arrancaras, era confortável e luxuosa Eu passava meus dias com a realiza e minhas noites com o meu amado Nunca faltou sustento, pois fui presenteada com desejos de sobra E embora tudo tenha sido tirado de mim No fim, minha assassina me libertou E garantiu o futuro da prole que meu companheiro e eu criamos Agora, sacrificarei minha própria existência para que em troca, seu futuro seja garantido Talvez, eu seja mais parecida com Taranis do que desejo admitir Ele sempre disse isso Então tá né, William Vamos ver lá então Vamos pegar um contrato A missão Kiasma Vamos ver aqui Não vem o canhão de mão, olha que felicidade Não vem o canhão de mão Cadê a missão? Aqui, Kiasma Vamos iniciar Vamos iniciar a missão Kiasma Vamos lá ver qual é que é da missão Lembrando que essa vai ser a última semana de história Escondido dentro da minha corte por Taranis Em uma câmara oculta cheia de luz estelar e potencial A confluência se alinhou Nosso objetivo está à vista Saber que os nossos esforços darão frutos é... Refigurante Estou ouvindo um sorriso na sua voz, Osiris Sorte a sua que a guardiã é de poucas palavras Senão ela arruinaria sua reputação séria na torre Não posso deixar de me sentir vivo neste momento Embora ainda haja muito a fazer Agora parece possível Provavelmente essa vai ser a última temporada Antes da DLC Da DLC, a forma final Não vai ser a conclusão agora Porque provavelmente a gente vai conseguir enviar o corpo Como já foi dito na semana passada É ele que vai ser enviado para o viajante E provavelmente faltando uma semana Duas semanas Para o lançamento da DLC Teremos alguma missão especial Alguma missão Que vai dar um engajamento Ou até um mês antes Alguma jornadinha antes Claro Meu último filho está preso na ala particular da rainha Que ironia Que apropriado Pense bem Se tivéssemos continuado trabalhando juntos Com respeito Confiança Como iguais Poderíamos ter construído muito mais do que esta cidade Poderíamos ter sido aqui Você está sentindo, Mara Estou sentindo o fim Só resta saber se seremos varridos por ele Ou se baterá de frente conosco E ver quais consequências nosso desejo causou É nisso que estou pensando Que esperança afaste meus medos Sim Esperança Mas também nosso trabalho Nossas ações Acredito no nosso caminho Tem um Tem um que vier No curvo Em nós Também acredito Passamos tanto tempo reunindo as persas Osiris Você está preocupado com o que está depois de tudo isso Não Estarei de braços abertos Estou cansado, Mara Pronto para o que vier Não tem problema admitir que você também está Parece que está com mais coisas dos Vex Na tela, em que é o caminho Desprezados entraram no seu domínio Este lugar está ligado à confluência Expolo a nós também os pois aos nossos inimigos Que já estão dentro dos nossos muros E os desprezados já estão no interior destes muros há muito tempo Então nós acabaremos com eles De desprezados se aproximando Preparar-se para a batalha Vem ver Vem ver Vamos embora. Passa, passa. O urbo acredita que ele tenha fugido da orla e continue foragido. Petra relatou a atividade dos cavaleiros de Ficro na terra. Eles buscavam recrutas e o poder de um arrancara morto. Cavaleiros? Estratégia? A cultura deles está ficando mais complexa. Então Ficro quer fazer um desejo? Para testemunha? Acho que não. As motivações dos dois são contra nós. Mas não estão alinhadas. Tem mais alguma coisa em jogo. Estão tentando forçar o embrião a realizar um desejo. Não podemos deixar que isso aconteça. Como um filhote venenoso, uma gria não tem controle. Eu tenho um inimigo. Sai. Você está caindo? Agora destruam os tóteis. Acabem com essa torência. Foi bem cheio O que? Será que poderia ter funcionado? Será que os desprezados poderiam ter realizado um desejo como aquele? Não Pelo menos Não acredito ser possível Mas não... esse ovo não é o primeiro a chegar a sua corte você pretendia retomar a reprodução dos arrancadas eu eu pretendia manter uma gama adequada de opções nada mais esses planos foram feitos a tanto tempo os íris e os ovos foram corrompidos para além da cura então tá né vamos então dar continuidade aqui vamos lá falar com o corvo o rapaz liberou mais uma um pedaço aqui na historinha cadê o catalisador a taxa foi da arma da história cadê o livro fechou o livro matadores de dragões olha o que ele o que eu vou te ver guardiã pronta para a última linhada de riven retirada do vácuo e salva da extinção talvez isso seja bom para nós também seja como for cumprimos nossa parte do acordo agora a riven deve cumprir a dela olha eu preciso te contar uma coisa enquanto ainda posso quando eu acordei lá na cidade onírica eu fiquei tão perdido tão confuso eu não sabia para onde ir ou em quem confiar todos me odiavam por algo que eu não lembrava ter feito mas você me ajudou a entender as coisas e quando minhas memórias voltaram tudo fez menos sentido ainda você tava lá para me ajudar a passar por tudo você me deu a oportunidade de andar pela cidade onírica de cabeça erguida e coragem para seguir um novo caminho obrigado guardiã por tudo e nós vemos entre as estrelas provavelmente vai ter agora algum vídeo vá até a muralha dos desejos visitou a muralha dos desejos vamos lá ultimas palavras arenas provavelmente deve ter algum vídeo alguma coisa que dê um encerramento com a jornada com a jornada qual que é a etapa 54 de 50 realmente provavelmente esse aqui vai ser nós vamos lá fazer o desejo e pá deve cortar para alguma cutscene talvez da riven cumprir na parte dela ou alguma coisa danei errado que talvez seja a história que a gente tenha que desenrolar nesse meio tempo até a chegada ele vai ter muito tempo vamos ver a temporada 23 tem 145 dias chegou a hora da minha última refeição suas ambições já me alimentaram nunca provei uma laguna tão grande entre desejo e realidade você me matou agora eu e você voltamos ao início última refeição últimas palavras último desejo que isso lhe traga tudo que você merece pega é agora é agora é agora chega aí mano Então chega a outra geração de arrancar Uma última morte Para alimentar Vida nova O que isso alimentará Dentro de você? Rapaz do gás Vamos lá falar com a Mara Qual foi Qual vai ser o erro Mais um trofazinho O último desejo Conclua Todos os bônus sazonais Mais uma historinha No livro O último Finalizamos Morada dos desejos Olha lá Vamos ouvir Este aqui Vai lhe agradar Meu caro guardião Você tem certeza disso? Tenho Tenho que ser eu Ainda vamos nos reencontrar Sempre Cumpri minha promessa E você cumpriu a sua Não é uma surpresa agradável? Pelo menos por isso Recebo a minha gratidão Também agradeço Por sempre proporcionar Um desafio Tão especial Você impõe seus desejos A realidade Tão habilmente Poderia ensinar muito Aos meus filhos Até a próxima Mara Mara Ele está Ele está A caminho O que eu estou a fazer Hoje não foi Graças O que eu estou a fazer Se o corpo Seu E traçou Minha O que eu estou a fazer Em A De Re Deu A Aniglação De E Deu Uma Sua E Seus Estaremos prontos Para ser Riven nunca foi uma aliada de verdade Mas a causa incomum nos uniu de um jeito que não prevê De fato, confiar nela foi arriscado Mas houve um tempo em que a Vanguarda também não queria confiar em... A confiança é perigosa Arriscada E frágil Mas confiar e ter esperança E o que seria da vida sem isso? Ela nos distingue da testemunha Uma criatura que representa a morte dessas coisas De todas as coisas Tive um vislumbre de suas múltiplas almas e só encontrei em mim O destacamento solano continua assolando a cidade oírica e a confluência Você concedeu o desejo, abriu um caminho Mas ainda há batalhas adiante Elimine os vexos e salões oníricos enquanto Osílis prepara o véu para forjar uma ponte para o meu irmão Isso permitirá que você lhe derem um ataque até o coração pálido do viajante e se encontre com o corpo Lá vocês lutarão a maior batalha de suas vidas Preparem-se Vocês lutam em nome de todos nós Então tá, ó Um grama Jornada, te desejo tudo de bom Tem Um rádio que tem aqui, vamos ver Minha rainha As tecnatas estão esperando a autorização para posicionar seu arauto pessoal Ele disse que já é sua segunda mensagem Eu já... Esqueci Diga que vou providenciar a mobilização pessoalmente Se me permite a franqueza, minha rainha Você parece distraída ultimamente Só estou refletindo sobre a história com outra perspectiva Tarans e o Riven Contra todas as probabilidades, eles se encontraram e preferiram o amor ao sofrimento Até eu os separar na grande caçada Prendi Riven numa jaula dourada e a escondi Com isso, você a salvou da destruição O mal não me arrependo do meu papel na caçada Nem da segunda chance que demos aos Arcaras Ao procurarmos os ovos de Riven E fico feliz por ela e Tarans terem se reencontrado de certa forma Antes do fim Eles me fizeram pensar em Siur Entendo Como ela era na função de fúria da rainha Eu era jovem demais para conhecer os despertos por trás da lenda Siur era soldado que mandávamos para acabar com o jogo Caso ele virasse a favor do inimigo Se metade das lendas sobre ela fossem verdadeiras Era ela quem deveria ter enfrentado a maldição Vocês dois são guerreiras à sua maneira Ela foi um porrete de guerra Você é uma lâmina fabricada com maestria Mas ela não teria sido testada como regente Você deu esperança ao nosso povo E a manteve quando ela acabou na minha ausência Você fez uma aliança com a humanidade Guiou as Tecnatas porque trilhou o caminho delas Ninguém mais poderia ter governado no meu lugar Mais alguma pergunta, minha fúria? Só uma O que você amava nela? Eu poderia passar a eternidade listando razões Mas elas não expressariam toda a verdade Não amamos racionalmente Simplesmente amamos Eu me lembrarei disso, minha rainha Aí Vamos finalizando aí Toma aqui Pra ver É, ó Ancora do espírito Rodou Tem nada aqui Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Essa foi a jornada, né Da temporada dos desejos Esse foi o final Provavelmente, como eu disse Teremos Nesse vácuo de tempo Alguma jornada pra fazer Pra não ficarmos totalmente parados Vamos ter os eventos aqui no jogo, né Mas teremos algum evento Alguma coisa Pra preparar nós também Pra talvez sintonizar Ó o outro gatinho que eu ia Com o viajante, né Mas agora é só esperar pra ver Qual o outro gatinho Tá fechado Essa porta Olha aí Tá fechado Olha aí Vai tá cheio de gato aqui, não é? Olha isso Então como eu tava falando Vamos ter mais Alguma coisa aí Nesse meio tempo Até chegar A forma final Beleza, galera? Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Pra proteger o seu canal Se inscreva Caso ainda não seja inscrito E ativa o sininho De notificação Se eu não perder nada Nem o conteúdo aqui do canal Beleza? É isso aí, galera Valeu Falou Fui Fui Tchau 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 Tchau